O Minha Saúde de hoje começa com a informação de que durante a pandemia da Covid-19, o número de pessoas que sofreram infarto aumentou em 30%. A Sociedade Brasileira de Cardiologia associa que isso aconteceu por conta da redução dos cuidados médicos durante o isolamento social. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o doutor Newton Nunes Filho, ele que é cardiologista e médico cooperado da Unimed Terezina. Olá pessoal, eu sou o Newton Nunes, eu sou cardiologista do sistema Unimed Terezina. Venho aqui trazer uma mensagem importante. Durante essa pandemia, foi observado um aumento de problemas cardiovasculares em casa, cerca de 30%. Isso se deveu principalmente do medo das pessoas em procurar o serviço médico para atendimento, com receio de ser contaminado pelo novo coronavírus. É importante lembrar que, ao deixar de procurar o serviço mais rápido possível, quando acometido de uma doença cardiovascular, o risco de complicação é muito mais alto, podendo até terem complicações mais sérias. Porém, é importante frisar que tem que se fazer uso da sua medicação contínua, não pode deixar de tomar o remédio por conta dessa pandemia. As sociedades de cardiologia e de saúde já demonstraram que não há problema em relação ao uso de medicações contínuas, especialmente em pacientes que tomam remédio para a pressão arterial, como inicialmente aventados. Essas medicações, elas devem continuar sendo usadas pelas pessoas que fazem uso cronicamente, porque o risco é muito maior de você deixar de tomar o remédio e ter uma complicação da sua própria doença. É importante também lembrar que o coronavírus, apesar de acometer principalmente o sistema respiratório, ele pode acometer também outros sistemas, tais como o sistema gastrointestinal e também o coração. A doença principal do coração pelo coronavírus é a miocardite, que se manifesta como falta de ar, às vezes dor torácica. Então, devemos estar atentos também para esses sintomas. Os hospitais já se prepararam para atender tanto pacientes com coronavírus, como não coronavírus, como outras doenças. Nosso hospital Unimed, por exemplo, tem duas portas de entrada no seu pronto atendimento. Ele tem o PA gripal para suspeita de coronavírus e o pronto atendimento para outras doenças. Não se deve retardar a procura de um serviço médico quando não suspeita de sintomas graves que podem colocar em risco a vida das pessoas. Portanto, deve-se procurar o mais rápido possível caso surjam esses sintomas. Bom, gente, as informações que o Dr. Newton trouxe nos ajudam a entender todo esse contexto. É claro que no início da pandemia todo mundo estava meio assustado, mas é muito importante não deixar de utilizar a medicação de uso contínuo. Para finalizar, é importante lembrar, então, que não devemos descuidar das outras doenças porque estamos passando por uma pandemia que, graças a Deus, está arrefecendo. Os hospitais estão preparados para atender as outras doenças também. O hospital Unimed possui bem separado os dois atendimentos. Aquele atendimento gripal para as suspeitas de coronavírus e o atendimento não gripal para as outras doenças. Essas doenças cardiovasculares, quanto mais rápido você procura, melhor o seu prognóstico. Por isso, cuide da sua saúde. Não deixe de tratar os problemas que você já tem. Tome as suas medicações. E em caso de alguma suspeita de urgência, procure o atendimento médico. Assim, você estará cuidando melhor da sua saúde. O Minha Saúde está encerrando, que pena, mas na próxima terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no programa Notícia da Manhã da TV Cidade Verde e nas redes sociais da Unimed Terezina. Eu espero você! Notícia da Manhã